A Lei do Transporte Zero do Pescado em Mato Grosso já está em vigor e o Governo do Estado convoca todos os pescadores profissionais artesanais para se cadastrarem no Repesca, o programa do Estado que vai pagar auxílio financeiro de um salário mínimo e oferecer capacitação profissional. Pescadores residentes em Mato Grosso que vivem exclusivamente da pesca artesanal acessem o site repesca.cetasc.mt.gov.br para saber como ter direito ao benefício ou vá até a Secretaria de Assistência Social do seu município. Governo de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso